Você me olhou Me entorpeceu No mel do seu amor Me enfeitiçou Fez de mim um amante fiel Depois me abandonou E agora eu ando por aí Procurando o seu olhar E agora eu ando por aí Procurando me encontrar E agora eu ando por aí Procurando o seu olhar E agora eu ando por aí Procurando me encontrar Me tira dessa solidão Assim você me faz sofrer Meu bem, essa paixão é pra você Vem comigo Te quero, meu amor Vem comigo Te quero, meu amor Você me olhou Me entorpeceu No mel do seu amor Me enfeitiçou Fez de mim um amante fiel Depois me abandonou E agora eu ando por aí Procurando o seu olhar E agora eu ando por aí Procurando me encontrar E agora eu ando por aí Procurando o seu olhar E agora eu ando por aí Procurando te encontrar Me tira dessa solidão Assim você me faz sofrer Meu bem, essa paixão é pra você Vem comigo Te quero, meu amor Vem comigo Te quero, meu amor Uh, yeah Uh, yeah Vem comigo Te quero, meu amor Vem comigo Te quero, meu amor Uh, uh, yeah Te quero, meu amor Te quero, meu amor Te quero, meu amor Música Obrigado.